São João 2020 da Prefeitura do Recife Ela beliscando ele, ele beliscando ela O velho tava danado, beliscando a Manoela Papai dizia pra mamãe que era fiel a ela Mamãe confiava nele, não saía na janela No dia que ela saiu, viu a vizinha dela Se beijando com papai, os dois estavam naquela Ela beliscando ele, ele beliscando ela Quem tava danado, beliscando a Manoela Ela beliscando ele, ele beliscando ela O velho tava danado, beliscando a Manoela Depois veio a confusão, desconfiança total Papai dizia que não, minha mãe levava mal Papai dizia que estava só conversando com ela A mamãe olhou e viu papai beliscando ela Beliscando ele, ele beliscando ela O velho tava danado, beliscando a Manoela Ela beliscando ele, ele beliscando ela O velho tava danado, beliscando a Manoela Ela beliscando ele, ele beliscando ela O velho tava danado, beliscando a Manoela Ela beliscando ele, ele beliscando ela O velho tava danado, beliscando a Manoela Papai dizia pra mamãe que era fiel a ela A mamãe confiava nele, não saia na janela O dia que ela saiu, viu a vizinha dela Se beijando com papai, os dois estavam naquela Ela beliscando ele, ela O velho tava danado, beliscando a Manoela Ela beliscando ele, ele beliscando ela O velho tava danado, beliscando a Manoela Depois veio a confusão, desconfiança total Papai dizia que não, minha mãe levava mal Papai dizia que estava só conversando com ela A mamãe olhou e viu papai beliscando ela Ela beliscando ele, ele, ela O velho tava danado, beliscando a Manoela Ela beliscando ele, beliscando ela O velho tava danado, beliscando a Manoela Mas ela beliscando ele, ele beliscando ela O velho tava danado, viliscando a Manoela Ela viliscando ele, ele viliscando ela O velho tava danado, viliscando a Manoela São João 2020, Prefeitura do Recife Agradecendo a Fundação de Cultura do Recife Pela sua iniciativa Nando do Acordeon e Tommy Schott São João 2020 Me dei um beijo, um beijo Eu beijei a Ana Maria Por causa disso, eu quase entrava numa fria Ana Maria, tinha a dona e não sabia Mas quem diria? Cabe dizer, foi sem querer Mas terminou em confusão A solução foi confundir o coração Aí então, fiquei na pista da ilusão Agora, Deus, Ana Maria Deus te guarde para o amor No céu Santa Maria Aqui na terra o seu amor Ana Maria Como eu queria Dar outro beijo Mataram meu desejo Ai, como eu queria Ana Maria Quanta alegria Quanta alegria Quanta alegria No meu querer Beijar a sua boca E ser de você No meu querer Beijar a sua boca E ser de você Valeu, gente Forró Lando do Acordeon E ser de você